Pode bater, eê, eê, quanto mais você bate, mas eu quero ter você Aê, Diego, gosto demais de falar da fada, ah, ah, não é que você vai falar da fada Pode me chamar de masoquista, eu sou assim, sinto nos seus braços, eu não sou dono de mim Sou seu reféns ou escravo da paixão, fico em defesa quando estou em suas mãos Me usa e acusar do meu sentimento e da raça normal, eu quero aceitar esse jeito, cara de pau Bate, 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 pode bater, eê, eê, quanto mais você bate, mais eu quero ter você Bate, 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 pode bater, eê, eê, quanto mais você bate, mais eu quero ter você Obrigado.